Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Zinec e hoje como prometido eu vou fazer a análise dos produtos da loja O Barbudo. Antes de começar esse vídeo já queria pedir para você se inscrever aí, desce um pouquinho a barrinha de rolagem, clica no botãozinho inscrever-se que quando chegar a mil inscritos eu vou raspar minha barba. Bom, recentemente eu comprei os produtos da loja O Barbudo, eu até mostrei o Unbox em um dos vídeos, é só você clicar aqui no izinho que você vai ser direcionado para o outro vídeo e agora eu vou falar a minha opinião sobre os produtos do Barbudo, então vamos lá. Bom, o primeiro produto que eu vou falar é sobre o shampoo. O shampoo eu achei ele muito bom, vem numa quantidade, 140ml é bastante. Eu estou usando do mesmo jeito que eu falei no vídeo sobre limpeza de barba, tá? Clica no izinho aí também que você vai ver esse vídeo. E sobre ele, tá? Ele tem uma coloração esverdeada, que eu achei interessante. Aqui fala que tem extrato de café, mel e guaraná, tá? Mas a fragrância dele não é disso. E eu não sei do que é, eu não sou muito bom para reconhecer cheiros, mas eu perguntei para minha namorada, perguntei para minha mãe, para minha avó e, assim, não dá para saber. Eu entrei no site deles para verificar qual que é a fragrância e lá está falando que é um mix de ervas. Mas, assim, é um cheiro muito bom. Só que eu não consegui me identificar, eu até entrei em contato com eles e falei que ia fazer análise e tal, mas eles falaram que é um segredo. E, cara, é um segredo muito bom, porque quando você está tomando aquele banho quente, você passa, na hora que você passa o shampoo, faz aquela espuma, você sente como se você estivesse lá numa sauna úmida, sabe? Tipo, com um cheirinho muito bom, mas eu não consegui identificar do que é, mas é muito bom o cheiro. Seguindo a ordem dos produtos que eu uso primeiro, né? Eu estou lá no banho, tal, uso o shampoo e na hora que eu saio eu seco bem a barba e uso o Balmy, tá? O Balmy, como eu disse no outro vídeo, ele é o meu favorito. Ele mantém a mesma fragrância do shampoo, tem uma consistência muito boa e, assim, conforme você vai passando, depois você esfrega a mão e acabou. Você não precisa lavar a mão, porque a mão fica sequinha, não fica grudando, fica muito bom e ele dá uma baixada muito grande na barba. Você consegue arrumar ela legal. Tanto que eu postei uma foto no meu Instagram falando, né? Mostrando o antes e o depois de usar ele. Então dá uma conferida lá que vocês vão ver a diferença. Bom, agora eu vou falar sobre o óleo, tá? O óleo também vem aí na parte de dar uma hidratada e dar uma arrumada na barba. Ele também é muito bom. Minha barba está com um tamanho legal, né? E toda hora que eu percebo que minha barba está um pouco ressecada, eu vou passo ele. Ele tem o conta-gotas aqui, então é bem facinho de manusear e a fragrância também é a mesma do shampoo e do Balmy. É muito boa, fica um cheirinho muito gostoso. O próximo é a cera para bigode, tá? Eu estou utilizando ela agora. Eu não costumo fazer esse tipo de modelagem no bigode, tá? Eu fiz especialmente para esse vídeo. E se eu, que não tenho muita prática de fazer, conseguir deixar ele assim, lógico, não está perfeito. Mas, meu, eu não sei fazer isso e essa cera ajudou muito, tá? E tem uma diferença. Ela não tem a mesma fragrância dos outros produtos, mas ela tem um cheiro muito bom de mel. Então você passa ele assim no bigode, dá aquela arrumada e você fica sentindo o cheirinho de mel, mano. É muito bom. Geralmente eu estou na rua andando assim, bate um vento e eu sinto aquele cheirinho de mel. Realmente é muito gostoso e dura bem, né? Ele dura legal assim. Eu passo mais de uma vez por dia, né? Mas ele segura legal. Se você passar bem assim e tal, ele segura legal. Dando continuidade à parte de produtos para barba, o próximo é esse pente aqui, ó. Esse pente, ele é muito bom, tá? Eu já tinha falado aí no primeiro vídeo do Unbox que o material dele era legal, que o espaçamento das cerdas era bom. Mas usando ele, meu, ele é muito, muito bom, tá? Ele não enrosca, pelo fato do espaçamento das cerdas, ele não enrosca na barba, é difícil. É, tipo, prender e olha que minha barba está um tamanho legal. Ele não machuca. Essa voltinha aqui das cerdas, ela é bem arredondada. Então, meu, você pode passar assim que não machuca, tá? Ainda mais o rosto que é uma parte sensível, então, mas não machuca. E ele é muito bem acabado com o logo e tal, né? Com o nome. Então, eu gostei muito desse pente e ele é um tamanho pequeno que cabe numa necessaire, numa mochila. É muito bom para você levar ele para os lugares. E por último, mas não menos importante, saindo um pouco da parte de barba, indo para o cabelo, temos a pomada modeladora deles, tá? A pomada, eu gostei bastante dela, apesar de eu não ter utilizado uma pomada com essa consistência. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem uma consistência mais dura, né? É mais consistente, né? A última pomada que eu utilizei, ela era mais mole, mais pastosa e tal. Então, pelo fato de eu não ter utilizado uma pasta assim, eu tive um pouco de dificuldade para modelar o cabelo. Eu achei mais fácil com o cabelo um pouco úmido. Mesmo aqui falando que tem que ser com o cabelo seco, né? Que eles sugerem com o cabelo seco. Então, eu achei melhor ele com o cabelo um pouco úmido, que fica mais fácil de espalhar e tal. Mas segura bem também, meu cabelo está grande. E atendeu a minha expectativa e segura legal o cabelo. Você passa numa quantidade aí, boa, segura o cabelo. Bom, como eu falei no último vídeo, esse kit todo eu comprei numa promoção da Black Friday. Estava com um preço muito bom. Mas eles continuam com um preço muito bom. Não é o mesmo da Black Friday, mas também é um preço muito bom pela quantidade de itens que vem e tal. E eu falei que eu ia postar esse vídeo depois de um mês que eu estivesse utilizando os produtos para mostrar o resultado. Mas eles começaram a dar resultado antes. Eu percebi que minha barba está mais hidratada. Ela está mais fácil de modelar. Sei lá, ela está com um aspecto, sei lá, parece que está mais lisa. Eu achei muito legal. E eu também estou trazendo esse vídeo antes porque eles acabaram de lançar um kit de Natal. E eu achei muito legal esse kit. Vem com os mesmos produtos do kit que eu comprei, que eu mostrei para vocês agora. Mas ele também vem com uma caixinha para você guardar eles. Uma caixinha muito legal. E também vem com um kit de toalha que eu achei muito legal. Vem com uma toalha de rosto e uma toalha de banho. Ambas são pretas. Agora eu estou usando uma forma de hidratar minha barba que é assim, uma vez por semana, às vezes duas, eu passo o balme deles. E depois eu pego a toalha, esquento a água, deixo ela um pouco na água, ela vai ficar quentinha, mas não para me queimar, óbvio. E eu deixo um tempo no rosto. Então assim, ele ajuda a hidratar a barba, deixa ela mais hidratada, que é o procedimento que eles fazem geralmente em barbearia. E seria muito interessante isso do kit já com a toalha, porque aí você utiliza a toalha dos caras para usar o produto deles e deixar a sua barba mais legal. Bom pessoal, essa foi a análise dos produtos do Barbudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, porque ajuda bastante aqui no canal. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E não se esqueçam de se inscrever também no canal, tá? As minhas redes sociais e as redes do canal estão aparecendo aqui na tela. E eu vou deixar o link da loja O Barbudo na descrição para vocês conferirem os preços dele e esse kit de Natal que eu achei muito legal. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho